Desfibrilado Desfibrilado Você pode colocar Goulam Fala galera, o Its accumulado o que é agora Fala galera, Bruno Nasar, brincando mais um vídeo para vocês ea pedido da galera, muita q mena me jogouter de M Tar-21 e também de JSí essa armita aqui ó, JS2, eu vou estar jogando com essas duas aí, não nessa game play, no próximo game play eu jogo de JS primeiramente vai jogar alimentar 21 né, muita gente pediu pra mim jogar e como é que a gente consegue arrumar né, configuração guarda os anel, essa daqui guys primeira cobra, quebra chamas com empolhador, eu gosto de jogar com essa confia aqui ó arma top pra mim é a melhor carabina junto com a CW né, são as melhores que tem é muito, assim, muito equivalente as duas né, não tem como dizer qual que é a melhor eu curto muito essa pra Close Combat, que ela tem um rate of fire de 900, pode ver aqui ó vai imitar lá, 900 de rate of fire, uma boa cadência, dá pra bater de frente com a EK, bater de frente com várias outras armas né então vamos pra game play aqui né, esse mapa aqui é Sucking Dragon, sei lá, aquele DLC que ficou 0800 aí trazer uns mapinhos diferentes, vamos nascer nesse bico aqui mano, nascer nesse bico 4 aqui ó, tá ligado tá cheio de vagabona aqui, mas cadê os caras, tá aqui embaixo, os caras tão aqui embaixo, vagabonete tá aqui embaixo vagabonete tá aqui embaixo, esses caras tão aqui ó, nascer no nombico aqui, GGzão, tem cara aqui ó, tem vagabona aqui em tem vagabona aqui embaixo, vamos jogar aqui pra ver ó, matamos o primeiro, nesse outro cara aqui ó matamos o outro aqui, GGzão, tranquilão, suave, 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 tem outro cara aqui ó ah morri por causa, dei mole cara, dei muito mole, mas matamos, começamos aí ó 2 barra 1, 2 barra 1, tô com o beacon posicionando ali, tá GG Sucking Dragon, não deixe de deixar aquele like, ativar as notificações aí hein galera, ativa as notificações aí, essas imagens que tá vendo aí, ativa essa notificação aí pra ficar GGzão, tá ligado? carabundo nasceu aqui, pô, esse Thugs aqui ficou GGzão, Thugs aqui ficou GGzão, vamos ver como é que ela bate de frente, o cara aqui ó, agora eu vou morrer agora eu vou morrer ó, o cara peidou mano, peidou, aliás, tem outro cara ali, tomando tiro de tudo quanto é lugar vamos ruxar pra cá, vamos ruxar pra cá, vamos ruxar pra cá, tentar carregar o fuzil, meia dois dentro desse bagulho aqui ó, a tatazinho de leve, recarrega, tatazinho recarrega acho que não passa aqui mano, acho que não passa aqui em algum lugar mano, cadê? acho que ele passa aqui no bagulho, ó, um ruxo pra cá o cara ali ó, o cara ali ó, o cara ali ó, o cara ali saiu eu vi, eu vi, eu vi, eu vi outro aqui, outro aqui, pô, tem cara pra cacete, eu vi o cara aqui ó ele não morreu mano, ganhei a eliminação do vagabundo, ganhei a eliminação do vagabundo ganhei, ó o cara aqui ó, ganhei a eliminação do vagabundo isso aqui em droga, o cara ali é impressão minha, o cara ali é impressão minha que eu vi, gás impressão minha, não sei se eu tô vendo o vagabundo tudo quanto é lugar meu mano o cara trocou tiro aqui, trocou tiro aqui ó morreu aqui embaixo, o vagabundo morreu aqui embaixo o cara rasgou na 12 ó o cara rasgou na 12, moemos ele também, ele não morreu 27 caroçada que eu tô aí, tem que matar o cara aí, ó matar suporte, tem que matar suporte e pegar munição, aliás tô na merda, 13 munição, 13 mais um vou dar recarregada pra cá, vou puxar pra cá vou puxar pra cá, vou agabundo morrer aqui em cima, tem que pegar tem que pegar um suporte aí mano, tem que pegar um suportito aí, tá ligado tem suporte, vai ficar outro assim, cadê os caras desse mapa, mano pô, tem pra cá tá bom, mas só, agora tem que ver o que a gente vai fazendo tem suporte, vamos dia 18 até o final, mano o dia 18 até o final, tá ligado tem que pegar o objetivo de matar um suporte agora, viado não vai ser o ouço, vai ser o ouço, se a gente não pegar o suporte vai ser o ouço, vamos se jogar aqui, mano se a gente consegue pegar um suporte aqui maluca se eu joguei na merda vou morrer, se eu joguei de pachulha de qualquer jeito aí, se a gente vai ficar no matando no dia 18 até arrumar um suporte, cara tem que arrumar um suporte, pita o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Acaba munição muito rápido O cara vai subir aqui Acaba munição muito rápido, tá ligado? A gente fica meio que na onça Fica meio que na onça Tem um cara aqui, ó Onde ele tá? Mas tá aqui, ó Olha, pra ver ele aqui bonito Já tem um cara aqui que eu vi Tem um cara ali que eu vi, ó Ó, ó o burro, ó o burro Ó o burro, ó o burro Ó o burro, quase foi no mar Quase foi no mar Embarra de nós, embaixo de nós dois Embarra de nós dois em cima, aqui, ó Ah, atrás, mais atrás Pegamos geral, pegamos geral O burro tá gostosinho, galera Gostosinho, imitar 21 Vamos ver se tem um biquinho lá O biquinho tá lá ainda O biquinho tá posicionado deliciosamente Esse biquinho, quem botou esse biquinho aqui, mano Quem botou esse biquinho aqui, tá delicioso, hein Jogamos isso aqui, bonito Jogou uma mazucete no cara, ó O cara jogou uma mazucete linda, hein Jogou uma mazucete linda, hein Jogou uma mazucete linda, hein Comendo o queijo da skill aqui, ó Vamos jogar aqui, ó Vamos dar uma relada por aqui Dá uma reladita linda Não se não acabou no queijo Não deixei ninguém Ai, mas eu saí bonito Ó o rush por ser, mano Vai ficar mirando Vou pegar ele por aqui, ó Pegar um outro ali, bonito Esse outro cara aqui Não vi ninguém, bagulho Ele tá doido aqui embaixo Tem a discoteca ali comendo suco Tô no bagulho É muito cara Muito cara, velho Muito cara ali, mano Não se esse tiro passa pra cá Esse cara ali, ó Pegamos ali, não pegamos Vamos ruxar pra cá, hein Vamos ruxar aqui, mano Ó, esse cara aqui, ó 2-0 Vou recarregar a munição Recarregar o 62 Bora, bora Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? O cara subiu O cara subiu O espotei ele Subiu, tá espotado O cara pulou aqui Aqui, ó Ah, mano Como é que esse cara Pra mim o cara tinha pulado, mano Revive aí, mano Vamos ver se tu vai reviver Se tu é bom Bom, joga demais Joga demais Reviveu Aí pelo mesmo lugar O cara ali, ó O cara, esse cara de 12 A minha munição sai pra cabo Cara, eu não consigo Ter um speck de munição, mano Pera aqui, ó O cara não me matou, mano Esse é ruim Deixou com 8 de HP também Tentando arreladita aqui Vamos tentar invadir esse barco De novo aí, mano Tentando arreladita por aqui Tentando arreladita por aqui Tentando arreladita por aqui Insano Mas vem aqui por trás, ó Dá pra trocar a cheira ali, não Dá pra trocar a cheira ali, não Tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui, ó Mateu na Nade GG Tranquilão Bora, cara matou isso aqui bonito Ganhamos o quesito Vamos invadir essa parada Vamos invadir esse barco aqui, galera Vamos invadir esse barco aqui, tá ligado Vamos por aqui Vai de um por aqui pela cozinha, ó Dois caras de corte, ó Três Matamos dois Matamos lá Cadê ele? Cadê ele? Passou pra cá Passou pra cá sem sangue GG Outra aqui, ó Paradinha de campo GG Também Consegue pegar outra aqui, ó Não tem Vou recarregar a munição Bagulho tá doido, ó Pegamos outra aqui Lindamente, lindamente Essa GG Cadê o cara? Ele morreu ali, amigo Ah, o cara meteu um laser na minha cara Quase como pegar esse glitch Aqui, ó Ver se dá pra pegar um kit daqui Vou recarregar o fuzil Bagulho tá doido Aqui, aqui O maluco matou o traque Caramba, o bagulho tá doido Lando na cozinha, hein Cozinha tá CG Olha lá Opa, bonita Vamos ter que sair fora daqui Vamos tentar rushar pra cá Ah, mano Ouvi o cara lá em cima, cara Não deu Vamos pegar esse cara Vamos pegar esses caras Vamos pegar esses caras, na moral Pega uma outra aqui, lindo Vem pra cá Vamos rushar lá na base deles Vamos rushar lá na base dos caras Vamos rushar no respawn dos malucos, tá ligado Vamos ver que é no stealth Vamos ver que é no stealth Descubri-lare 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 Vamos ver se tem outra cara aqui, ó Outra descubri-lare Outra descubri-lare Vamos destruir esse bico aqui É dois descubri-lare Descubri-la geral, cadê os caras? Cadê os caras pra nós matar? Tem mais ninguém não? Cadê os snipes? Aqui, ó Outra aqui, ó Que é isso? Esse eu mereço morrer pra esse cara Eu mereço morrer pra esse cara, mano Eu mereço morrer pra esse cara, mano Eu mereço morrer pra esse cara, tá ligado? Ainda bem que eu matei eles Se eu não mato, eu ia ficar muito puto, viado Olha aí Duas desfibriladas GGzão, WP Esse cara ali, ó Munição acaba na hora Boa Munição acabou na hora Não tem munição de nada Esse cara é suporte? Não tem Não tem munição Tomou na G18 Tomou munição de vai na G18 e vai morrer, gai Vou me jogar aqui, mano Vou me jogar aqui Deu certo e deu certo Vamos no G18 Olha Quanto cara aqui, velho Quanto maluca ali, velho Que isso, mano Muito cara, velho Que isso, mano Que isso, eu tô de arma, mato geral, mano Tá tranquilo, tá tranquilo pra favorar Toma um cota aí 48 barra 9, mano 48 barra 9, mano 48 barra 9, GGzão, GGzão, hein Vou tentar matar mais um pouquinho, mano Vou tentar matar mais um pouquinho aqui, ó Se liga, ó O cara ruxou pra cá, ó O cara ruxou pra cá, ó O cara ruxou pra cá, ó Vamos dar uma retifil aqui, bonito Vamos andar uma reladinha Vamos tentar ruxar pra cá Se liga, ó Se liga aqui Vamos tentar vim pra cá agora Vou tentar fazer 60 kills pra ficar GGzão Ó O boneco caiu O boneco caiu como, cara? Pô, que merda, cara Dá uma raiva isso, mano O cara tá aqui na água, cara Tomando tiro nesse merda, cara Lá, é uma raiva Aqui, o boneco caiu, né O boneco caiu Aqui, ó O boneco caiu O boneco caiu gota O boneco caiu Vou tentar matar mais um pouquinho 'll O boneco caiu Vim pra cá Esse cara não vai ter que aproveitar Tchau Tchau Tá ligado Os caras, você tem cara aqui, velho Tem cara aqui que eu tô ligado Eu vou matar um aqui Vamo tentar fazer o finalzinho A partida tá acabando, né Deixa eu deixar aquele like bolado aí, tá ligado Deixa aquele lá Ai, ai, ai Matamos muito aqui na cagada Vamos de brele aqui Vamos de brele aqui Vamos tentar vim pra cá, mano Tentar vim pra cá É Nosso lado aqui Olha aí, olha aí O ladinho abriu um fix Vamos abrir o fixãozinho Abrimos mais um 94 fix Já vai acabar, gaj Ah, o cara veio O cara veio por trás O cara veio por trás Vai pegar o Red Glitch aqui, mano Vai pegar o Red Glitch Pra matar ele Tão miado 97, deixa eu deixar aquele like Boladão Dá aquela moral Morremos, pô, cara Então é isso aí, galera Tá acabando o round Espero que tenha curtido aí Imitar 21 Perdemos a partida 56 de 13 então deixe aquele abraço até o próximo vídeo que vai ser de js2 forte abraço até aquele próximo vídeo e valeu gás é nós estamos juntos